Música De volta com 6 horas notícias, vamos voltar e a falar do interior do estado, vamos agora a presidente Figueiredo porque lá o Tribunal de Contas voltou a cidade trazendo respostas sobre as reivindicações da população a prefeitura lá do município apresenta problemas como a falta de prestação de contas no portal da transparência Nesta quinta-feira, uma audiência pública reuniu os técnicos representantes da prefeitura, Câmara Municipal e integrantes da sociedade civil que apresentaram uma série de demandas na área Olha, daqui a pouco a gente volta com essa reportagem do Jackson Salva Terra, lá de presidente Figueiredo Vamos mudar um pouquinho de assunto porque há quase uma semana o Sinetran instalou no Terminal 3 na Zona Norte de Manaus, lá na Cidade Nova, um telão de identificação de horários dos ônibus A medida deveria beneficiar os usuários do transporte coletivo, mas ainda mostra que os horários que aparecem ali no telão ainda não estão em tempo real e a estrutura do local também é alvo de críticas e reclamações Telões deveriam mostrar os horários dos ônibus em tempo real. Segundo o Yuri, a plataforma não é 100% precisa Eu já usei esse aplicativo há um bom tempo, mas esse telão que foi adicionado agora não é tão preciso quanto deveria ser Somente aparecem nos telões as linhas 300, 448, 640 e 641 O programa foi desenvolvido para beneficiar cerca de 800 mil usuários do transporte coletivo no Terminal 3 de Passageiros, no bairro Cidade Nova 1, Zona Norte de Manaus O sistema é integrado ao aplicativo Cadê Meu Ônibus Com o celular, o usuário, além de verificar todos os horários de ônibus, também consegue colocar um itinerário pesquisar a melhor linha e o menor tempo de percurso Tudo começou com o aplicativo Cadê Meu Ônibus, no qual o usuário pode acompanhar em tempo real onde está o ônibus e agora nós estamos fazendo a conexão do aplicativo com esses monitores nos terminais O programa ainda é um projeto piloto O Sinetran pretende aperfeiçoar e expandir a ideia para outros terminais de Manaus Pois é, e essa é uma situação que a gente vem acompanhando aqui na tela dos 6 horas porque muitas das pessoas que precisam voltar para a sua casa, ir para o seu trabalho realmente precisam saber o horário que vai passar o ônibus se está próximo, qual a próxima linha que vai chegar e esse é o objetivo Então a gente espera, claro, que esse problema possa ser resolvido Em nota, o Sinetran informou para a nossa equipe de reportagem que se trata ainda de um projeto piloto e os técnicos estão analisando esses problemas e ajustando para que 100% das informações possam ser disponibilizadas aos passageiros que estejam ali no terminal mas isso em tempo real, é claro Ainda de acordo com as informações do Sinetran, hoje 90% das previsões que aparecem ali no telão são exatas e para chegar aos 100% de acordo com o órgão falta pouco tempo Olha, a gente agora vai falar de que a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e a Ouvidoria também em parceria com o Ministério Público do Estado apresentaram aí uma ação civil pública à Justiça contra os postos de combustíveis e também contra as distribuidoras da capital e aí para reduzir o preço da gasolina em pelo menos 14,5% Esse é o objetivo, o material é resultado de uma investigação que durou mais ou menos um mês com informações de 191 postos, 6 distribuidoras e ainda o sindicato que também representa a categoria que passou as informações necessárias A ação civil é feita em caráter de urgência e a análise deve ser feita em até 24 horas a contar do recebimento desse documento E claro que a gente vai continuar acompanhando também e mostrando essas informações para você Olha, a gente agora vai falar de saúde, que é um assunto muito importante porque pediatras e fonoaudiólogos estão em pé de guerra para saber quem deve realizar aquele teste da linguinha Você vai acompanhar agora na reportagem essa polêmica e também a importância desse procedimento O nascimento de um bebê é algo mágico Um ser tão pequenino precisa de cuidados especiais Nas primeiras 48 horas após o nascimento, vários testes clínicos são feitos para checar a saúde do neném Mãe de primeira viagem, a advogada se assustou um pouco com tantos procedimentos mas entendeu a necessidade É importante, foi até para prevenir a criança de futuras doenças que a gente não sabe e que aqui é feito de maior qualidade Entre os testes está o da linguinha Nele, o fonoaudiólogo verifica se o bebê tem a língua presa O profissional conversa com a mãe, explica o procedimento e posteriormente, de forma delicada coloca o dedo na boca da criança para verificar a situação deste órgão Para esta mãe, o teste é garantia de bem-estar Eu já vi pessoas que a criança nasceu, a mãe descobriu tarde que o neném tinha problema na língua, aí teve que fazer cirurgia e na maternidade agora a gente pode descobrir que se torna muito mais fácil e eles já podem resolver por aqui O teste da linguinha é um procedimento simples mas tem gerado polêmica entre os profissionais da saúde A Sociedade Brasileira de Pediatras solicitou a revogação da lei que torna obrigatório o teste Eles acreditam ser uma burocracia desnecessária mas os fonoaudiólogos discordam A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia emitiu uma nota de repúdio ao pedido da Sociedade Brasileira de Pediatria Eles defendem que a avaliação do freno no lingual compete também ao profissional fonoaudiólogo e que os recém-nascidos com língua presa tenham o direito ao diagnóstico e tratamento adequados o mais cedo possível para evitar dificuldades na sucção, mastigação, declutição, respiração e fala que são funções essenciais para o ser humano O assunto tem dividido opiniões entre os profissionais de saúde Concordo plenamente com a Sociedade Brasileira de Pediatria É uma coisa desnecessária porque a criança vai ser examinada pelo pediatra quando nasce Ele faz um exame clínico completo E também na puricultura, nas primeiras consultas com o pediatra qualquer alteração que ele venha a observar ele vai rapidamente fazer um diagnóstico que é muito simples É praticamente levantar a língua e ver se o freno está aprendendo a língua dificultando que essa criança venha a amamentar ou posteriormente uma fase maior até poder falar com mais dificuldade O Estado do Amazonas acompanhou essa legislação Então a gente foi case e tudo mais Então a ideia é que tem importância Como as triagens são feitas na maternidade eu não digo só o teste da linguinha tem o teste da orelhinha, tem o teste do olhinho tem o teste do coraçãozinho, tem o teste do pezinho Acho que essa política é uma política exitosa Se você vai perguntar a minha opinião sobre essa polêmica eu não acho que deva mudar Eu acho que é bom ter isso daí Eu acho que são regulamentações e faz bem para a criança No Amazonas, 30.278 testes foram feitos pelo Estado no ano passado Deste quantitativo, 3.940 crianças foram diagnosticadas com alguma alteração no freno no ligual Esse é um assunto que acaba gerando polêmica porque a gente está falando da classe e também dos fonoaudiólogos porque se não for feito na maternidade precisa ser feito com o fono porque é ele que vai ver se a linguinha está presa se precisa fazer algum procedimento cirúrgico ou um tratamento mais à frente quando a criança já começar ali a fazer as primeiras palavras dizer as primeiras palavras Então realmente acaba causando essa polêmica Mas o importante, qualquer procedimento que possa agregar saúde à criança isso que é importante Se não fizer na maternidade, faz no fono Mas se já fizer na maternidade até porque muitas mães não têm a oportunidade de chegar até um fonoaudiólogo ou então não têm condições financeiras de consultar um fonoaudiólogo e aí já faz esse trabalho na própria maternidade Mas o certo é que realmente precisa ser feito o teste da linguinha para saber se a criança está tudo bem se precisa fazer alguma cirurgia, algum procedimento O importante é fazer o teste Vamos tentar voltar para o presidente Figueiredo para mostrar que a situação lá onde o Tribunal de Contas foi ao Estado mostrar que tem problemas lá no portal da transparência do município Muitas coisas que deveriam estar ali no portal acabam não aparecendo como prestações de conta Quem fez essa reportagem foi o Jackson Salvaterra O Tribunal de Contas do Estado voltou a cobrar da Prefeitura de presidente Figueiredo melhorias e detalhamentos das informações públicas no portal da transparência Conforme ficou acertado na última visita de técnicos da corte em abril Nesta quinta-feira uma audiência pública reuniu os técnicos representantes da Prefeitura Câmara Municipal e integrantes da sociedade civil que apresentaram uma série de demandas nas áreas de infraestrutura transporte escolar e saúde O Tribunal a partir de agora vai ter esse prazo de 30 dias para lavrar uma ata e essa ata será levada a conhecimento de todos para que inclusive ao prefeito para que possamos ouvir e ver o que que ele vai como ele vai solucionar esses problemáticos No caso de omissão do gestor do Poder Executivo Municipal nós encaminharemos essas demandas ao relator dessas contas do município para que possa apurar essas infrações ou irregularidades possíveis dentro do processo de prestação de contas para que o Tribunal possa então julgar aquelas contas e inclusive emitir um parecer acerca dessas demandas aqui apresentadas Em abril a Prefeitura prometeu resolver o problema do portal da transparência em até 60 dias Nós fechamos uma ata hoje e vamos buscar solução em cima da demanda do que não foi resolvido porque uma boa parte da demanda hoje aqui na audiência pública já está solucionada nós vamos poder informar o que está solucionado e buscar resolver, construir o que não foi resolvido ainda A solução apresentada não agradou aos comunitários que voltaram a cobrar a transparência no uso dos recursos públicos Nós estamos aí com as ruas acabadas problemas na educação falta de transporte escolar nós estamos com materiais que foram entregues pelo governo do estado desde o ano passado que está dentro de depósito que não entregue a população Eu queria saber que solução vai ser tomada quanto a isso porque na comunidade até ameaçada nós estamos eu queria saber o que as autoridades vão poder fazer pela gente e agora gravando essa entrevista ao chegar na minha casa que todo mundo vê essa entrevista eu fico até com medo das ameaças que a gente pode sofrer e do que pode acontecer com a gente na comunidade Para o presidente da Câmara Municipal a vinda do TCE no município reforça as denúncias feitas pela população pois os técnicos podem ver em loco a situação do município É injustificável nos dias atuais nós temos problemas de falta de combustível no transporte escolar nós temos falta de professores na rede municipal de educação nós temos a nossa cidade igual uma tábua de pirulito A audiência pública durou 3 horas As novas reivindicações foram registradas na ouvidoria do TCE e terão até 30 dias para serem publicadas Depois disso começa a contar o tempo para o executivo resolver os problemas relatados pela população É, e são muitos os problemas relatados pela população lá de Presidente Figueiredo Eu posso falar como propriedade de causa porque já morei lá em Presidente Figueiredo isso no ano de 2002 e a gente vai hoje lá depois de muitos anos a cidade está a mesma coisa muitos problemas nos bairros é buraco é falta de estrutura muito se gasta com festa e realmente precisa ir e esse problema do portal da transparência não é só lá em Presidente Figueiredo não vários municípios de acordo com o Tribunal de Contas apresentam esse problema inclusive aqui em Manaus em relação ao Governo do Estado que precisa de mais transparência e o site da Assembleia Legislativa também Olha, a gente agora vai com imagens do trânsito para mostrar ao vivo quem está lá no bairro da Compensa o trânsito começa a ficar um pouco mais intenso agora a Meixa Pema está com a sua equipe daqui a pouco a gente vai voltar a falar ao vivo com ela e olha, não sai daí que eu volto já já com informações ao vivo para você agora 6 horas e 33 minutos não sai daí não e aí ah eu Legenda Adriana Zanotto